Música Pelo menos nos últimos 40 anos, eu sempre pensei Ele deu o beijo em Jesus Ele o marcou para os soldados que deviam prendê-lo Ele foi Judas, foi o maldito traidor O discípulo que levou o Filho de Deus à justiça de Herodes, de Pilatos e depois à cruz Mas se Jesus era Filho de Deus e deu o mundo para morrer pelos homens Então tudo estava previsto E Judas foi o escolhido para cometer a traição Eu sempre pensei que tudo isso era uma versão preconceituosa dos apóstolos Que criaram uma visão falsa e impossível de compreender o drama de Judas A história conta que depois veio o arrependimento Eu não diria arrependimento É que não suportando a ausência de Jesus Judas se enforca Se você acredita na religião católica Deve pensar que Judas foi perdoado E deve estar ao lado de Jesus Isso eu pensava há muitos anos Agora aparecem livros falando de um evangelho perdido E nele se conta que esse evangelho Uma das maiores descobertas da arqueologia judaico-cristã Não seguiu diretamente para o museu Nem sequer para uma biblioteca de um rico colecionador Foi tratado como uma mercadoria qualquer Vendida e comprada em três continentes ao longo dos 25 anos seguintes Seu conteúdo só foi deslumbrado Algumas vezes neste longo período de natividade Em condições de armazenamentos nem um pouco ideais A cada passo do caminho O precioso documento vai se deteriorando Até que boa parte ficou reduzida A fragmentos de fibras de papiro O livro que eu tenho na minha mão Judas Trata desse assunto E onde existe parte do texto original do evangelho de Judas Ou o que pode ser salvo dele É interessante lembrar que no evangelho de Mateus Está escrito que Satanás Toma conta da alma de Judas E faz com que ele traia Cristo No evangelho de São João Jesus diz aos 12 apóstolos Que um deles, Judas É um demônio E ele se mata enforcado Ou tem a barriga rasgada E morre de maneira horripilante Segundo Mateus O beijo de Judas Ficou na história da civilização Como a imagem da traição Se diz Ele deu o beijo de Judas Se diz da pessoa que te traiu Na ceia Cristo pede a Judas Que faça o mais rapidamente possível O que tem que fazer O evangelho de Judas de Iscariotes Judas diz a Jesus Eu sei quem és E de onde viestes Não sou digno de proferir o nome Daquele que te enviou Diferentemente dos outros discípulos Que nem consegue olhar Cristo nos olhos Judas entende perfeitamente quem é Jesus Assume seu lugar junto dele E aprende com ele Trai por Jesus Mas conscientemente Mas conscientemente De acordo com o pedido sincero do mestre Eu creio que esse livro é de grande interesse Para pessoas ligadas à religião católica Grande interesse Pascoal Carlos Magno Crítica teatral Crítica teatral E outras histórias É muito comovedor Mexer com as emoções Que todos nós que fomos discípulos Do Pascoal Encaminhados ao teatro Por esse extraordinário Apaixonado Pelos jovens atores brasileiros Eu me lembro Até hoje Que quando eu fiz o Horácio do Hamlet Em 1948 O Pascoal escreveu uma pequena nota Num jornal O Correio da Manhã Que era uma pena Que eu Eu ia ser médico Porque eu poderia ser um ator Se eu quisesse Olha, Pascoal Com todo respeito Naquela época Eu não era ator coisa nenhuma Foi pura bondade sua Tanto assim Que os anos passaram Quando em 1955 Eu já estava No teatro Maria da Lacosta Fazer o do cano da cotovia E com a pulga atrás da orelha E Pascoal me assistiu E aí disse Da surpresa Me ver bom ator Ele achava Que na época Do teatro estudante Eu era uma pessoa Apenas que realizava Com inteligência Aquilo que me davam Para fazer Mas que eu não tinha técnica Isso era mais uma bondade Do Pascoal Os meus colegas do teatro Do estudante Que também não tinham técnica Mas tinham material de ator Dentro de si E esse material E esse material vinha à tona Quando o diretor exigia deles Eu não Agora Lendo o livro Publicado pela FUNART Ficamos encantados Com as palavras de incentivo Que Pascoal Deu aos jovens atores Daqueles longínquos anos 40, 50, 50, 60 Do século passado Como crítica É interessante observar Como Pascoal Colocava toda a sua ênfase Toda a sua paixão Para julgar os jovens Elementos que surgiam E ele pedia Em relação aos jovens O rigor De sua opinião Profissional Do profissional Que ele era O Deus do teatro Perdoou Pascoal Pelos amorosos Elogios Que nos dedicou Quando começávamos E de tudo Que fez Pelo teatro brasileiro Essa talvez Excessiva Boa vontade Seja mais Do que compreensiva Pelo momento Em que ele tentava Implantar Ou colaborar Na revolução teatral Que deu origem A um novo teatro brasileiro Se zimbisque Com os comediantes Foi importante Para uma definição estética De um teatro novo Que queria prestigiar Não mais as grandes Personalidades E sim Fazer personagens E nós Tínhamos tido Nos anos Trinta Quarenta Personalidades Como João Caetano Leopoldo Froge Dulcina Jaime Costa Procópio E sim Novos atores Agora não mais As personalidades As personagens Pascoal Em tudo isso Também tem um lugar Muito importante O lugar do amor Do amparo Do sustentador Para gente nova Que se arriscava Nesse difícil Metier Essa publicação É fundamental Para quem gosta De teatro É um livro Capaz De ajudar A compreender O momento Do teatro Que já foi vivido Na hora da renovação E até a próxima semana Quando contaremos Mais memórias Do que aconteceu Nas férias De 2006 2007 Até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto